Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, conforme vocês podem ver estou aqui como um amigo Eu sou o Mero Nilton, sou youtuber, para mais informação link na descrição E é isso família, conforme vocês sabem, o vídeo de hoje começa como? Tacando aquilo que é o vosso like espertão, maroto muito gostoso no início do vídeo para fortalecer e não se esqueça família que estamos rumo a 100 mil inscritos e desde já eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa maravilhosa família sempre dando aquilo que é o vosso contributo o vosso like, a vossa inscrição, o vosso comentário é digno do nosso apreço, muito, mas muito obrigado Eu tenho aqui também a falar para vocês que a plataforma B2B o nosso patrocinador oficial aqui do canal, está de volta sim, o site lá já está tranquilo, tranquilo, e eu quero lembrar para vocês que com apenas R$ 9,90 você terá acesso a vários cursos, para quem deseja aprender muito mais sobre finanças sobre o market digital lá a plataforma B2B disponibiliza vários cursos do zero até ao avançado aprendendo assim market digital então confira na descrição do vídeo o link que estará a ajudar o seu canal também a ter esse patrocínio e assim a viagem para o Brasil o vídeo de hoje família será um vídeo muito top Miro, nós vamos conferir como é viver em uma das cidades mais seguras e históricas do interior de Ceará isso vamos conferir com o africano que atualmente mora nessa cidade e vai nos falar dos porquês que é muito top e como é viver nesse lugar sem mais delongas bora para o vídeo que deve ser muito, mas muito interessante essa é uma das cidades mais históricas que você poderá ver no Brasil está a 55 quilômetros de Fortaleza capital do Ceará ela é pequena mas representa a origem da abolição da escravidão em todo o país a razão de falar da escravidão já é histórica já é histórica eu vou falar sobre segurança custo de vida sobre emprego e se viver aqui é mesmo bom não acho perigoso você andar por exemplo com o celular na rua lembra de vezes que eu passei a noite com a porta aberta nossa bem segura nem para nós é que esse negócio de passar a noite com a porta aberta não não faça não faça nem as pessoas que conseguem fazer isso aqui em Moçambique são pessoas que estão lá mesmo lá no interior aquilo que nós chamamos de interior aqui que para vocês aí falam de sítio falam mais fazendas sei lá lá onde vivem nos avos onde o vizinho está aqui o outro está lá então lá é mais seguro mas nas cidades assim nos bairros onde nós vivemos não pode sair nem de dia não pode sair ir a uma esquina deixar a porta aberta hoje em dia eu quando lavo roupa lavo roupa ainda fico esperando a roupa secar se tornou até perigoso lavar roupa sair de casa é que pode tirar a roupa no estendal e ficar já sem sem roupa vai chegar aquela gang daqueles moleques que não atiram a roupa tem uns moleques é uma gang que toda hora você lava a roupa e eles percebem que o cara sair vão tirar a roupa escolhem vai tirar essas casas e aqui são boas nossa demais mas é muito chato então se inscreva no canal deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas é o Jorão Redenção é um município brasileiro do estado do Ceará sua história é marcada por ser o primeiro lugar do Brasil a libertar todos os seus escravos em 1883 bom, Redenção é um município pequeno mas é um município muito bom de se conviver cidades do interior principalmente aqui é tudo muito próximo não preciso transporte para literalmente nada supermercado farmácia para a universidade com exceção de quem está em campos diferentes tirando isso é tranquilo nossa então está bem localizado em cima nessa praça vendia-se escravos então isso aqui representou a liberdade do escravo é, exatamente é, exatamente é, exatamente é, exatamente porque é a primeira cidade a libertar escravos em todo o Brasil por isso que tem essa importância na história do Brasil essa cidade é uma boa história aqui, hein tá, pessoal eu estou aqui na praça a praça é basicamente o local central da cidade perto de mim está a igreja, né você vive aqui você basicamente vive no centro de tudo tem tudo perto de você essa igreja como vocês podem ver foi construída em agosto de 1868 ela tem um estilo romano como vocês podem ver eu já percebi que a maioria das cidades no Brasil tem esse tipo de igreja parece um padrão em todas as cidades tem é, mas principalmente o nordeste é que tenho visto várias cidades é, o nordeste o asfalto também tem as pedrinhas então, perceberam bem históricas a maioria delas e já percebemos que a maioria são amarelas 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 a área colonial estúdio europeu aqui ela é muito antiga no caso e perto aqui também tem a quadra a quadra matriz central também onde o pessoal treina tem que entrar na quadra se tivesse a quadra a cidade tem cerca de 27 mil habitantes abriga além da população nativa estudantes de sete países de língua portuguesa nossa é estudante de sete países já tem que imaginar que é muita gente é muita gente de uma certa forma a cada ano eles recebem mais as pessoas assim vocês quiserem que aqueles tem aqueles que ainda estão no segundo ano ainda permanecem na cidade leste da Ásia quando você está aqui você tem um pouco de sensação eu gosto mais tarde de grande cidade nasci aqui na região em relação a outra cidade que é mais violenta aqui é até tranquilo você tem com o resto nas calçadas sossegadas ainda dessas coisas assim bom acho que segurança pra cá é boa não acho perigoso você andar por exemplo com o celular na rua algo de valor você não precisa se preocupar em relação à segurança porque é muito boa eu estou aqui já há 5 anos mas eu nunca fui assaltado nunca pessoas próximas a mim tiveram esse problema eu lembro de vezes que eu passei a noite com a porta aberta sem trancar por esquecimento várias vezes nossa várias vezes não é uma vez Miro várias vezes então já se tornou árbitro são tranquilas retenção aqui por exemplo uma área totalmente comercial bem comercial bem rítico assim então supermercado ali e o mercado já tem para mim eu percebo que tem vários ali eu metei tem vários shops assim é agora se mora aí de shop lojas nesse caso frango do zero você viu a madrinha está vendendo pelo restaurante queixa né é parece nossa o município também é bem acessível em questão de compras de alimentos porque nós sempre temos as feiras durante o final de semana isso torna uma cidade bem acessível principalmente para quem vem de fora e não entende muito sobre o município ó gostei hein é mais é mais top para a pessoa também que vem de fora e não sabe muito sobre o município ó top demais também se eu esquecer aqui ó o barbeiro dele ó é top demais é top demais na régua é o cara está no estilo olha aí o corte aqui ó depois vai o risco parece continuação papinho para descontrair um pouco oportunidade de trabalho é difícil eu acho que isso é característico de cidades de interior exato ou ser um município pequeno isso acontece aqui também é por isso que os nossos pais saíram do interior assim vieram mais para a capital né meio que na cidade onde a cidade é mais próxima para poder ter essa oportunidade de emprego isso acontece tem qualquer coisinha para fazer é sempre tem uma coisinha básica para fazer uma outra coisa hoje em dia cada vez mais se torna mais escasso isso né mas nos tempos de meus pais dava mais um pouquinho porque ó ainda estava ou melhor ainda dava mais valor ao desenvolvimento hoje em dia meio que estão pausados no tempo estamos parados no tempo ainda não tem como ter esse índice de emprego para os jovens e quero acreditar é que se por exemplo as coisas mudarem agora haverá mais taxa de emprego exato o índice de emprego eleva isso porque o país vai desenvolvendo precisam por exemplo em construção de infraestruturas ali vão empregar o eletricista vão empregar o empreendedor todas todas as pessoas que trabalham na área de construção ali conseguem ter um emprego né então uma ou outra pessoa vai conseguir ter aquele aquele seu encaixe muitas pessoas é a taxa de emprego ela meio que diminui um tanto mas por um lado é bom porque tem muitas lojas muitos mercantis e isso abre mais oportunidades que já é difícil para os locais né imagina para um estrangeiro o que mais aparece aqui é o que? supermercado não fica fácil para nos conciliar porque a universidade já é puxada por conta própria outra coisa porque eu trabalho por conta própria né parece que ele é barbeiro parece que está no salão onde eu vi ah que pedrinho que estava já falado são esses parece um monumento isso é parece é um monumento um parque assim se quiser conhecer né tem tem muitos pontos por aqui que estão por fazer visita né tem se quiser vir por aqui a gente tem o Zilson e da Laurir né que é da cachaça é um dos que é muito difícil visitar né tem mais alguns monumento negra não já entendeu o que é negro nossa tá Rita né que é pessoal nossa bonito mano olha essas coisas aí essa é basicamente uma das partes mano interior quando você fala do interior no Brasil é um lugar bem organizado é cidade de Moçambique falamos tipo grande assim sinceramente quando fala-se do interior lá é outra coisa nós aqui quando falamos do interior é um lugar que nem tem correnta elétrica então água escassa já não agora a gente tá aqui embaixo a gente vai subir lá pra cima né Roti a cidade já tá começando a ficar pequena aqui e chegamos na primeira capela acho que daqui já dá pra ver a cidade uma parte assim uma vista aí em cima nossa homenagem a Santa Rita agora vai começar uma nova caminhada né e outra aqui começa a ter alguns sinais que eu não sei o que que significam tem sempre essas paradas aqui enquanto você vai subindo os degraus são 720 degraus um a um a gente vai chegar lá pra cima se for um lugar assim frequentado dá pra todos os dias subir ou correr são estações tem uma promoção da 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 bíblia católica assim eu lembro primeira estação décima quinta estação onde Jesus cai Jesus encontra-se com a Maria é eu acho se vocês não estiverem enganado mas parece tem luz quando é de noite acende aqui Jesus caiu pela primeira vez é o leão quando eu estava aí você começa a dar conta que está dentro do meu que das serras tem muita montanha ao lado e a cidade de Redenção está dentro aqui e é bonito é uma cidade assim eu acho que são estações pra vocês terem noção isso aqui foi construído com os escravos inclusive lá em cima tem uma área em que os escravos preferiam eles preferiam se lançar de cima pra pegar muito sofrimento eles lançaram muito pra construir tudo isso aqui mas agora já estamos chegando né aí tem mais uma capela e a gente vai nessa última fase aqui a gente vai andando pra chegar nossa mano ainda quer dar uma caminhada aqui todos os dias ainda prevalece subir a correr subir a correr descer a correr descer já não mas subir subir a correr descer devagar já relaxando todos os dias mano treino de perna pra valer a capela já estou cansado porque até o jurão está cansado só andando e aqui né é a grande primeira parada o pessoal gosta de assistir também o pôr do sol aqui né que fica bonito aqui o pôr do sol porque quando realmente não tem muita nuvem e aqui tem o alto da Santa Rita né o alto em frente e essa área já é muito grande a gente chegou aqui mais novo dá pra ver a cidade ainda não falta eita no final de tudo você encontra uma cruz foi inaugurada em 1956 nossa muito tempo alguém vai se identificar com esse nome aqui Sérgio Bezeira o nosso amigo Bezeira vai se identificar Sérgio Bezeira o povo de redenção agradecido só um pouco de redenção nossa não vai desistir não de subir todos os dias é um exercício talvez mais três vezes por semana é três vezes sai o vídeo ficou por aqui conseguimos ver como é conforme eles nos falavam como é morar no interior de uma cidade nesse caso Ceará no Brasil e conseguimos ver que uma coisa é diferente daqui a Moçambique quando se fala de interior no Brasil quando se fala de interior aqui a Moçambique é uma região onde não tem corrente elétrica água escassa é um lugar bem afastado bem afastado mesmo onde meus avós moram lá ficam sem celular tranquilo para eles só para terem uma ideia a estrada não está asfaltada não tem isso não tem não tem fora essa principal que nos leva de uma província para a outra é a número um em Brasil como é que é é BR-103 não sei lá acho que me esqueci mas a estrada do Brasil é BR-103 alguma coisa é BR-103 é tipo não tem mesmo excepto que nos leva de uma vez para a outra tipo do Estado para a outra é no que de modo de Maputo ao norte lá de Capo Delgado de Nampula é geralmente as pessoas as pessoas que têm energia são as que usam mais painéis solar exato lá é mais comum você ver painéis solar e se for já perceber o que nós já vus fazem com painéis solar cara é com bateria para escutar rádio aí celular aquele celularzinho mais assim aquele mais padrão aquele assim nós chamamos aqui de bombinha aquele celular que não tem internet eles fazem lugar gente até a música ainda algo tipo diferente o estilo da música é bem diferente aquele estilo padrão deles lá naquela região mas é isso família conseguimos ver que ó no Brasil a coisa é diferente o que eles falam que é um pouco complicado nesses lugares é a facilidade do emprego se entende porque é um lugar mais assim fechado é um interior de uma certa forma teve emprego acredito que no momento que ainda estava a desenvolver né assim hoje em dia você tem que talvez criar seu autoemprego que é o que fazer isso seja bolos vende né criar aquele aquele seu seu mini negócio barbearia salão ó ajudar um a outro hoje em dia em cidades como essas é mais comum ver-se isso mas acredito que tenha outros também mas é isso família nos fale aí sobre sua cidade como é que é a sua cidade sobre o assunto como é que desenvolveu se você estava aí nos contem nos comentários que nós gostamos bastante de ouvir e ver aquilo que é a vossa opinião sobre isso obrigado de coração não esqueça de deixar aquele vosso like beijo e abraço vemos no próximo vídeo amo vocês até lá fui